Uma operação desencadeada pela FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, foi responsável por prender o homem apontado pelas investigações como o principal suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Itambacuri. Fantoni, Pesso e Vitor Cui foram até a cidade acompanhar o caso e agora a reportagem completa está aqui. Pode balançar. Esse homem foi preso pela Polícia Federal. A barra de maconha estava numa casa aparentemente abandonada que é vizinha do suspeito. Aqui, equipes da PM deram apoio e apreenderam essa motocicleta. O delegado que comandou as ações diz que 12 mandados de busca e apreensão e prisão foram cumpridos. A Polícia Federal coordena uma Força-Tarefa de Segurança Pública que é composta pelas Polícias Militar, Civil, Penal e Federal. A supervisão é da Polícia Federal. E na data de hoje a gente deflagrou a Operação Rio das Conchas na cidade de Itambacuri com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. Desses 12 mandados, 3 foram cumpridos em unidades prisionais mineiras, especialmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Os alvos de Itambacuri são relacionados supostamente com o tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Essas porções de drogas foram apreendidas em alvos já monitorados pela Justiça. O canil da Polícia Penal também deu apoio. As investigações começaram no ano passado com a prisão de um suspeito com ligações com o tráfico de drogas. E a partir daí a polícia identificou uma pessoa que pode ser considerado um dos gerentes do tráfico de drogas na região de Itambacuri. O homem preso na Operação da Polícia Federal em Itambacuri, no Vale do Mucuri, já era monitorado pelos militares. Segundo a polícia, a prisão dele pode abalar as ações de uma quadrilha que atua no comércio ilegal na cidade e região. Era um cidadão suspeito de realizar movimentações típicas de tráfico de drogas. Já tinha sido preso anteriormente. Então, as corporações policiais já estavam monitorando esse indivíduo. E a prisão desse cidadão vai desarticular, vai tornar instável o tráfico de drogas aqui? Com certeza, essa ação policial foi um duro golpe no tráfico de drogas aqui na cidade de Itambacuri. Se forem responsabilizados, os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, podendo cumprir até 25 anos de pena em reclusão. É, o Antônio está acompanhando de perto esse caso lá. Quando acontece a operação, a gente dá a notícia aqui, mas depois os desdobramentos vão acontecendo. Em cada operação surgem possibilidades de novas diligências e por aí vai. É, é.